Fala gente boa, grande abraço, que Deus lhe abençoe, tudo de bom, tudo de bom em sua vida, é o que eu desejo, tá? Muito obrigado por assistir os nossos vídeos, acompanhar o nosso conteúdo, compartilhe, ajuda o canal aí, dá aquela força que nós vamos onde você quiser, para que levemos a informação que você precisa, vamos falar em sua defesa, cobrar, denunciar, reclamar, trazer entretenimento, curiosidades, humor, aqui é eclético. Mas olha, tem coisa que acontece no mundo que só acreditamos se vermos, né? Só vendo para crer. Você já imaginou, se alguém chega para você e diz assim, rapaz, ele ia na moto e vinha uma van, e ele vinha na mão dele, a van entrou na frente dele e ele bateu, a moto coligiu na van e você ia dizer o que com isso? Você iria contar. O cara bateu, mas não, ele não se feriu. Vamos lá, é só vendo para crer, só vendo para crer. Vamos ver aí, olha, vem essa mulher aí na rua, normalmente, ali, olha, acerta, vem uma van ali, bateu, meu Deus do céu, o cara vai repetir, lá vem a van cruzando, o motoqueiro vem, entrou, bateu, pulou, saltou, impressionante. Você acreditaria? A moça ficou olhando, aí lá na frente, mostra aí também, ela ficou olhando, olha a reação da moça. Se ela contasse para alguém, dificilmente alguém acreditaria. Rapaz, ele saltou para cima da frente da van, tá? Agora, do jeito que ele pulou aí, se fosse no meio da van, ele não teria conseguido pular por cima da van, provavelmente, porque ele não saltou por cima da van, mas por cima do capô da van, né? Passando por cima do parabris, olha, bateu aí, pá, pulou, rapaz, um salto espetacular, esse cara só pode ser praticante de saltos, essas coisas, sei lá, de circo, alguma coisa. Fiquei curioso para saber quem é esse cara, onde isso aconteceu. É impressionante, essas coisas que acontecem no mundo, olha a reação da moça da esquina, ela ficou olhando, presta atenção aí, a moça da esquina, ela olhou. Por que uma moça dessa contasse uma história dessa para alguém? Não, ele bateu na moto, e a moto ficou em pé ainda, né? A moto ficou em pé. Impressionante aí, cara. São coisas que acontecem no mundo que a gente só acredita vendo, por isso que a gente está mostrando aqui. Agora eu vou te contar, viu? O motorista da van aí foi irresponsável, né? Entrou aí totalmente errado, viu? Pra você ver aí, é impressionante. Só vendo pra crer, né, gente? Você gostou? Gostou! Se gostou, dê like, se inscreve aqui no canal, Júnior Chimenez, um milhão de amigos, pra divertir você, pra informar, pra lidar vez em voz, opinar, denunciar, reclamar, levar uma mensagem de esperança e muito mais. Mas olha, falando sério, como sempre a gente tem falado aqui, o que a gente viu aí é que o motorista da van estava errado, né? Ele avançou a preferencial do rapaz. Eu não confio em preferencial, e dou uma dica a você. Tenha muito cuidado com esse negócio de preferencial. Olhe pra um lado e pro outro, vai passando, você viu que tinha uma passagemzinha ali de uma rua pra outra, aí o motorista da van provavelmente estava errado. Mas outra coisa, quando a moto bateu, ela levantou a traseira e impulsionou o cara. Será que ele pulou, ele deu esse salto? Eu quero ver nos comentários, no seu ponto de vista. Será que foi um pulo que ele deu, um salto que ele deu? Ou será que foi o impulso da moto, da pancada que fez ele rodar, dar um mortal e cair em pé? E fica a dúvida. O certo é que o cara saiu sem ferimentos, né? Mas grande abraço pra todo mundo, que Deus te abençoe. Muito obrigado, tchau, tchau. Dê like, se inscreva no canal e compartilha. Dá aquela focinha, eu te agradeço. Que Deus te abençoe. Valeu, galera bonita!